A verticalização em São Paulo, que é um processo que se inicia nas primeiras décadas do século XX, vai contar com a participação também do rino leve. Em linhas gerais, a gente pode dizer que essa verticalização se dá em dois momentos diferentes e com características próprias. Um primeiro momento que vai da década de 1920 até os anos 1930, em que os arranha-céus, os edifícios, a gente chama arranha-céu aqueles edifícios que têm uso de elevador. Então, esses edifícios vão ser construídos, sobretudo na área central da cidade, eu estou me referindo ao Centro Velho, que é o Triângulo, e é o Centro Novo, que é a área de expansão ao redor da Praça da República, edifícios voltados para usos comerciais, normalmente localizados no térreo, e para salas de uso de serviços, instituições. Esses edifícios, na verdade, vão abrigar a um conjunto de atividades que fazem parte, impulsionam também, o processo de urbanização de São Paulo. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando de loja mesmo, de roupa, de vestuário, de comida, enfim, as mais diferentes lojas, mas estou pensando em salas comerciais para médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, salas de instituições como bancos, enfim, esse conjunto de atividades que estão começando a se desenvolver na cidade, laboratórios fotográficos, de cinema, tudo isso que vão estar nesses edifícios verticais, que vão se construindo entre os anos 20 e 30. Num segundo momento, a partir, sobretudo, da década de 40 e 50, o que a gente vai ver é que a área de verticalização se expande no vetor sudoeste, sobretudo, e nesse vetor vão se construir muitos edifícios, daí sim, mais de caráter residencial. Edifícios que servem à classe média, à expansão e também às elites, que querem morar nas áreas centrais da cidade, porque são as áreas que são providas de toda a infraestrutura, equipamentos comerciais, de serviço e de lazer. Olha, eu participei de alguns projetos que ele desenvolveu, um deles está na Avenida Paulista, que tem até a sede do Itaú embaixo, o edifício de Brissolet. Acompanhei aquele projeto na Paulista. Já era um projeto interessante, com a preocupação da fachada, os elementos de mármore preto e branco, os painéis dentro da agência, que são desenhados também pelo Burle Marx. Mas era um momento no Brasil, aquele projeto devia ser de 1965, por aí, não sei exatamente. Mas a verticalização em São Paulo já acontecia, não é? Do outro lado da rua, você tem o Conjunto Nacional, e outros edifícios começam a despontar na paisagem, numa cidade que dá oportunidade à especulação, a enriquecimento rápido na área de construção, e com pouca atenção à questão da iluminação, da ventilação, do funcionamento dos castilhos, das visuais. Então, de novo, o Rino era essa pessoa que, junto com outros arquitetos que vieram até a pós-guerra para São Paulo, fizeram grandes edifícios, grandes prédios. A contribuição que o Rino Leve vai dar para a verticalização de São Paulo é a contribuição de um arquiteto, que vai ter uma grande qualidade no desenvolvimento dos seus projetos, uma qualidade técnica notável. De fato, ele vai atentar para as questões de acústica, de conforto térmico e de uso, mas também de linguagem. E não à toa, vários dos edifícios que o Rino Leve vai fazer são edifícios que se tornam marcos na cidade de São Paulo. Ele foi um dos primeiros, logo depois da Segunda Guerra, a se interessar, estudar e, digamos, entender como funcionam os hospitais modernos, isto é, os hospitais pós-infecção, vamos chamar assim. Então, era separar as áreas infectadas, entre aspas, sujas, das áreas limpas. E ele começa a escrever sobre isso, projeta hospitais, o primeiro hospital, infelizmente, não construído, a maternidade paulista, e foi o primeiro hospital que levava em consideração a descoberta de antibióticos, a penicilina, as formas de infecção, etc. E ele começa a projetar e escrever sobre isso. E ele passa a ser membro da Organização Mundial da Saúde, na área específica de hospitais. Ele fez uma série de hospitais importantíssimos. Ele fez o Hospital do Câncer, na Rua Zé Getúlio, que era um espetáculo de projeto, como arquitetura, como projeto. E aí ele começou a fazer vários outros hospitais. É outro setor de projetos dificílimo. A pessoa precisa estudar, fazer cursos sobre isso, para entender. São projetos complicadíssimos. Você tem duas circulações ou três circulações no mesmo andar, uma independente das outras. Visitantes, os médicos e os pacientes em macas. Depois você tem a área de serviço. Você tem três circulações de independentes, verticais e horizontais. Sistemas de controle de circulação de ar em larga escala para hospitais, porque eram sanatórios com permanência longa de pessoas com problemas de locomoção. E ele climatizava os espaços com tecnologia e sem aparelhos, porque aparelhos ressecam o ar para pessoas doentes. Em hospitais isso é muito inconveniente. Um projeto muito interessante que ele fez foi o da Faculdade da Sede Sapiense da PUC. E ele fez o projeto do edifício de uma forma muito interessante. Mas, uma vez ali, ele resolveu os problemas de insolação, criando uns elementos fixos de fachada. E uma coisa que eu, quando fui lá, apreciei, nós fomos lá a uns debates sobre habitação popular, e eu fiquei impressionadíssimo, porque ele criou pavilhões paralelos e separou com cerca de 12 metros, e no meio jardim. Era a dimensão certa o seguinte, se não fosse criançada gritando sem parar, com vozinhas esganiçadas, que não era o caso da faculdade, não se ouvia de uma sala o que se falava para a outra. As salas eram abertas para o jardim. Isso era notável. Eu fiquei impressionado com a eficácia do projeto dele. Ele controlava o ar, mas mantinha aberto, entrava a luz, entrava o ar de outro modo. Ele tinha controle total dessas relações no prédio. E ali ele começou a fazer, desenvolver mais as técnicas de controle ambiental que ele fazia, conforto ambiental, como nós dizemos nos arquitetos. Então, eu acho que a contribuição do Rino Leve para o processo de verticalização é a contribuição de quem tem a constituição de uma linguagem arquitetônica marcante, a ponto de seus edifícios serem edifícios simbólicos da história do processo de urbanização de São Paulo, e também edifícios com uma grande qualidade técnica, espacial e estética. Ver as obras do Rino é fazer a história da mudança de São Paulo nesse período. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL